Eu sou um vaso Não de prata e nem de ouro Vaso nobre e valoroso Que ninguém pode tocar Eu sou um vaso Não de um material raro Eu sou um vaso de barro Bem mais fácil de quebrar Vaso de barro Quantas vezes sol quebrado E de novo sou levado Ao oleiro que me vê Se ele me olha Com seu olhar piedoso Torna-me fazer de novo E me enche outra vez O vaso é frágil e o tempo vai passando Então vai se desgastando Com as lutas que se vêem Eu, pobre vaso Por ser frágil e de barro É preciso ser levado Ao oleiro que me enche outra vez Vaso de barro Quantas vezes sol quebrado E de novo sou levado Ao oleiro que me vê Ele me olha Ele me olha Com seu olhar piedoso Torna-me o fazer de novo E me enche outra vez Todas as vezes Revolta o avanços do oleiro Sinto o amor verdadeiro Que o oleiro tem por mim Eu sou de barro Mas o oleiro me ama Como a menina dos seus olhos Ele me enche outra vez Ele me enche outra vez Verso de barro Quantas vezes sol quebrado E de novo sou levado Ao oleiro que me vê Ele me olha Com seu olhar piedoso Torna-me fazer de novo Tu eris-te outra vez Caminhando eu vou ao encontro De meu Cristo Jesus salvador Se com lutas lutarei contente É chegar lá no céu que eu vou